Um abraço pra você com a gente, imagens direto do Clube Náutico Araraquara. Em plena primavera, o náutico ainda mais belo, ainda mais bonito a natureza, mostrando toda a sua grandiosidade, observe, olha a simpática, esse pequeno grande detalhe que o cinegrafista André Mendoza vai buscar, pequena grande cigarra, já mostrando toda a sua simpatia aqui, numa das frondosas árvores do Clube Náutico, que é neste ambiente maravilhoso que os associados se encontram, e a galera tá chegando, observe aí, para um dos jogos do campeonato sênior, moçada experiente que já passou dos 60, dos 70 anos, pra jogar bola e que a gente confere após o intervalo. Continue com a gente aqui na TV Circulando, porque vem futebol de qualidade direto ao Clube Náutico. Esporte na TV Circulando. Música Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Nós somos a Build Não estamos aqui por acaso Estamos aqui para olhar para frente Para fazer além do que você sempre quis De um jeito que você nunca imaginou Nós somos a Build, desenvolvimento imobiliário Uma vez nos disseram que construtor é tudo igual A gente discorda Conectando cores, sorrisos, amores Conectando emoções, saudades, gerações Conectando amizade, alegria, felicidade Conectando vontade, negócios, possibilidades Conectando eu, você, ao mundo Conectando Tex, é hora, agora Tex, assine já 3303-2000 Tex, conectando você ao mundo Muito bem Voltamos direto do Clube Náutico Para curtir um dos jogos Do Campeonato Sênior Chegando a sua terceira fase Essa moçada experiente Que já rola a bola Aqui no Campo 1 Vamos conferir na tela para você As escalações O time do Toscana Imóveis Com verde e branco no uniforme Traz o Micheloni no gol Três, Gilberto Quatro, Lemão Nove, Selvino Cinco, Assis Onze, Paulinho Esteves Seis, Paulão Dez, Elzinho Dois, Devanil Sete, Garrido Supermercados, Belinelli Cologrená O branco no uniforme Tem o José Carlos no gol Quatro, Tudor Nove, Jorge Onze, Cido Três, Luiz Ferrinho é o cinco Paraguai, o dois Wilson, dez Cuca, seis Arbitragem do Cláudio Durante Árbitro experiente Muitas atuações No futebol de Araraquara Futebol amador de Araraquara e região Olha o Lemão Em sua primeira investida Contra o gol O adversário E o Paulão já manda para a área O rebote vem para o Lemão Só que a finalização do Lemão Não saiu como ele pretendia A bola vai embora pela linha de fundo É tiro de meta Início de jogo As imagens do André Mendonça Para você A edição do João Moreira Mostrando tudo o que rola No organizadíssimo futebol Do Clube Náutico Araraquara Náutico que é modelo É referência Também na área esportiva Clube Náutico que recentemente Promoveu com muito sucesso O seu baile da Arara Vermelha Com várias atrações E um show inesquecível De Alexandre Pires No baile do Nego Velho Um evento de três horas Um show de três horas E o público não arredou o pé da praia Permaneceu o tempo todo E as três horas se passaram E ninguém percebeu Realmente Tamanha foi A disposição Do artista E tamanha disposição Do público Em interagir Escanteio pro Lemão A bola vem por baixo A deixadinha Olha o Lemão Ele bate pro gol E manda a bola Com muito perigo Pro gol do José Carlos Chegada perigosíssima Do time do Toscana Imóveis É tiro de meta É início de jogo Passamos dos dois minutos Aqui no campo um Em meio a esta natureza Que você observa maravilhosa As árvores dando Um toque especial É o verde O paisagismo Do clube náutico Que se destaca Este é o Paulão O Lemão Placar de zero a zero Sobe aqui pela direita Devanil A enfiada de bola pro Lemão Trabalhando bastante No início do jogo O Lemão Garrido Divide Olha a sobra Garrido Por cobertura Vale a pena ver de novo Olha o toque do Garrido Na bola Quase encobrindo José Carlos Bola pela linha de fundo Uma chegada de novo Perigosa Do time do Toscana Imóveis Até aqui O time que mais criou Duas oportunidades Do Toscano Na partida Campeonato Sênior Como a gente destacava no início De nossa transmissão Reunindo esta moçada Que já passou Dos 55, 60, 70 anos de idade Olha a tentativa Por dentro De tranquilidade ali pro Miqueloni Esporte na TV circulando Build Futebol 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 Feminino Acontecendo O Ferrinho avança Não deu pra finalizar Dois na marcação Ficou complicada a vida do Ferrinho ali Marcação dupla Pra cima dele Olha o Paulão Trabalha com o Lemão Sobe e abre aqui pela direita Recebe Devanil O passe pro Garrido Chega a linha de fundo Marquinhos Garrido A chance pro gol Ele leva Ele tenta Direto Zé Carlos Tirou ali Com a perna esquerda O goleiro Zé Carlos Junto a trave É mais um escanteio O segundo Pro time do Toscano Devanil Tomando posição Ele bate curto Pro Lemão A deixadinha do Lemão Não deu certo Ficou pro adversário Só que o Ferrinho Tentou o passe Pro Wilson No meio do caminho Apareceu Gilberto Garrido Movimenta-se bem Limpa Bate Olha a bomba do Garrido A bola foi ali Na marcação Do Cido Chamado pelos amigos Vermelho E a bola acabou saindo Bom zagueiro Tirou linha lateral O jogo segue empatado Zero a zero E agora Ali há o atendimento Alguém levou uma Uma bolada ali O Garrido Mas tá tudo ok com ele Garrido segue no jogo E a posse de bola É do time Granada Bellinelli Wilson Recuo errado do Wilson Lá vai Garrido Bate Gol Marquinho Garrido É o doutor Garrido Fazendo o gol Pro time Alviverde Observe Saída totalmente Equivocada Errada E o presentaço E o Garrido Não perdeu a oportunidade Não Finalizou no canto direito Diz a Carlos Que nada Pôde fazer Toscano Imóveis Mais um Supermercado Bellinelli Zero Aberto o placar Aberto o placar E o Marquinho Garrido Foi realmente Muito atento Ali na saída de bola E aproveitou O erro do adversário Justamente Pra abrir o placar Futebol é assim Tem que estar ligado Tem que contar Sempre também Com o erro do adversário Porque os erros acontecem Olha a tabelinha alemão Pro Garrido Que linda tabela Que lindo lance Merecia o gol Reveja Reveja a tabelinha Garrido Lemão Lemão Garrido Na segunda trave Uma chance perdida Incrível A chance perdida Pelo Marquinho Garrido Esse lance Teoricamente Foi mais simples Pro Garrido Marcar Do que no lance Anterior Quando ele fez o gol Teve que tirar Do goleiro E acertou o canto Desta vez Não tinha nem goleiro E o Garrido Mandou pra fora E a gente falava É o futebol Os erros acontecem Dos dois lados É o defensor Que erra Às vezes Na saída de bola É o atacante Que erra A finalização Muitas vezes Quase que debaixo Da trave É o futebol Que emociona Que realmente Provoca Tudo isso Que a gente Acompanha Em nossas Transmissões As mais Diferentes Reações Em campo Isso vale Pra quem joga Futebol amador Vale pra quem joga O futebol profissional A emoção É a mesma Lançamento A Assis Mete a cabeça Aí o Lemão Ele e o Wilson Boa bola do Lemão Trabalha com o Marquinhos Garrido A dupla Lemão E Garrido Vai mostrando Ser eficiente Agora é o Ferrinho Quem dispara Vem por dentro Ele recebeu ali O presente O toque para o Wilson Avança Bate Michelone Muito Mas muito Bem colocado Michelone Segurou firme Não deu rebote E tem liberdade Lemão Ele leva Ele corta por dentro Chega Paraguaio A retomada de bola A tentativa de sair Jogando Do time do Belinelli Não deu certo O Paulão Recupera E o Assis Arrisca de longe Esporte Na TV Circulando Benacova E Bambi 13 Muito mais Que uma experiência Aí o Wilson Vem buscar jogo O Wilson Travado ali Pelo Assis Boa presença Do Assis Segue o jogo Garrido Tenta o passe Paraguaio Chegou tirando De qualquer maneira Mas já não estava valendo O jogo estava parado Árbitro Cláudio Durante o cal Havia marcado ali A irregularidade A falta Favorável Ao Alviver De Toscana De Toscana Imóveis Da Represa do Náutico Da Represa do Náutico Também reunindo Olha a tabela Chega ali Jorge Carís E o Wilson E o Wilson sai O Wilson sai organizando o time Aqui no campo de defesa Travessia O ganado mais tradicional Do Brasil Segundo a Federação Aquática Paulista A travessia mais tradicional Da natação brasileira Acontece no Náutico E a travessia do Náutico Quarenta e seis anos Já de travessia Realmente Vai mantendo Sua tradição E também Vai mostrando Toda Todas Todo o seu potencial Sempre Com centenas de atletas Marquinhos Garrido Ele toca pro Assis A revolução por dentro Chega atirando bem ali No campo de defesa A equipe do Bellinelli E o vermelho Tem a bola aí Na pequena Na grande área Na pequena área Ficava o Jorge Carizia Aí o Ferrinho Paulão Olha onde o Paulão Veio marcar a camisa seis Saiu lá Da lateral esquerda Veio marcar o Ferrinho Aqui ó Na lateral direita É a vontade Na moçada A gente falava no início Idade Não é problema Tá todo mundo aí Correndo Claro que é um futebol Mais cadenciado Evidente Mas tá todo mundo aí Com muita disposição E jogando E fazendo aquilo Que mais gosta Na área esportiva Que é jogar futebol Este é o Assis O time dele Vence 1 a 0 Estamos na terceira fase Do campeonato sênior Boa bola aqui na direita O Garrido Tabela Recebe do Lehmão Tenta o corte Devolve para o Lehmão Chega bem Luiz Que acabou de entrar no jogo E sai com a bola ali Na lateral direita O Paraguaio Luiz Você vê o Luiz Camisa três É marcado pelo Lehmão É marcado pelo Lehmão Aí a tentativa de domínio de bola Do Ferrinho Novamente Luiz Wilson É o 10 Do time do Bellinelli O time dele perde 1 a 0 Wilson tenta Organizar a jogada Para tentar o empate ali Para a equipe Granar Luiz Paulão A frente dele É o futebol sênior Do Clube Náutico Para você Na tela da Circulana Obrigado pela companhia Pela audiência Paraguaio Lá vai ele Trabalha bem Com o Wilson Por dentro Ferrinho Gira Poderia ter batido Preferiu posse Para o Luiz Luiz manda para o gol E o Micheloni Com absoluta tranquilidade Encaixa E já levanta ali Para o ataque E Garrido Quase Marquinhos Garrido De surpresa A bola veio lá De trás do Micheloni E o goleiro Zé Carlos Ainda chegou a tocar nela Quase Marquinhos Garrido Faz o gol Uma ligação Direta Porém uma ligação Direta Com qualidade Do goleiro Micheloni Para o Marquinhos Garrido Olha o escanteio Devanil Lemão O passe mais a frente Para o Garrido Essa dupla Está Realizando Finalmente dando o trabalho Essa dupla Lemão e Garrido E agora o Luiz Rouba a bola Se manda Luiz A chance Para o time do Melineli Chegar ao empate É contra-ataque Luiz Parou na marcação Do Assis Que volante Assis Chegou Tomou E errou o passe Jorge Jorge Domina e sai jogando Com o Paraguaio Paraguaio Que até os 12 13 anos A gente falava Numa de nossas Transmissões O Paraguaio Viveu Em uma tribo Em uma tribo indígena No Mato Grosso Então É O Paraguaio Tem toda uma bela história Para contar E o Lemão bate E quem tem história Para contar Nesta defesa Também É Zé Carlos Tirou com o pé O goleiro Vem de novo Para o ataque O time do Toscano A sobra de bola Lemão Gol Lemão Aí está ele Inteirinho No seu vídeo Sendo cumprimentado Pelo Garrido E você revê João Moreira Mostra de novo No bate e rebate A sobra Para o Lemão Que só teve O trabalho De empurrar Para a rede Dois Toscano Imóveis Zero Supermercados Bellinelli Esporte Na TV Circulando União Materiais Para a construção Se tem união Na sua obra Ah Ela sai Um ótimo Resultado E fazendo Uma bela partida Está melhor Está melhor No jogo Está trabalhando As jogadas Com tranquilidade Está fluindo O futebol Do time do Toscano Imóveis E a dupla E a dupla Como a gente Falava O Lemão E o Garrido A dupla Está indo Muito bem O sistema De marcação Com o Assis Ali No meio Campo Também Vai dando Certo Todo o trabalho O time O time O time Granar Que tem a bola Com o Tudor Realmente Encontra Mais dificuldade Para chegar Ao gol Para criar As jogadas Ofensivas Mas é uma Rapaziada Que merece Ser aplaudida Pela disposição Por estar Sempre presente Nas rodadas Do campeonato Sênior Do clube náutico Neste show De bola Do maior clube Da América Latina Clube náutico Que organiza Com muita competência Seus campeonatos De futebol Desde a base Para é Minim Minim infantil Olha o ferrinho A chance Poderia bater Agora ele bate E a bola Explode Na marcação Volta Tentativa Do Tudor Lemão Manda para o meio de campo A bola vai rolando Simultaneamente Em vários campos Categorias de base Passando pelo futebol Feminino E demais categorias O toque do marquinho Aqui para o vilão E o Tudor Chega bem Categorias Livre Veterano Também Rolando a bola Juntamente com o Master Super Master O Sênior Que nós estamos Acompanhando E realmente Vale destacar As associadas O futebol feminino Do Náutico Também Inserido Em mais uma temporada Na programação O Assis bate E o Zé Carlos pega Então as associadas Se divertindo Famílias participando Tem mãe Filha Participando também Do campeonato De futebol feminino Do clube Náutico Araraquara Simultaneamente A programação Social Com atividades De recriação Música Ao vivo Nos bares Opções Para todas As preferências Para todos Os gostos A enfiada De bola Bom momento Luiz Lemão Olha o Lemão Ali atrás Agora jogando Mais atrás O Lemão Chegou bem Para tomar O time Do Toscano Com Algumas mudanças Também alterou Posicionamentos De jogadores O Lemão Está Voltando Mais No início Do jogo Ele ficou Mais à frente Ali com o Garrido Agora está Voltando mais O Garrido Aberto Pela esquerda O Vilão Aqui pela direita Na grande área O Devanil Toca a bola Para o Lemão O lançamento Para o Garrido Paraguaio Meteu Contra O Patrimônio Para a sorte Do Paraguaio A bola Saiu à direita Do Zé Carlos É escanteio Cabeçada Para trás Do Paraguaio É o futebol Do Clube Náutico Para você Na tela Da Circulando Bacana demais O futebol do Náutico Forte Forte A cobrança De escanteio A bola saiu E o Zé Carlos Vai sair jogando Lembrando Para você Que nos dá A alegria De sua companhia De sua audiência Campeonato Sênior O atual Campeonato Sênior Do Náutico Está na terceira fase É a moçada Participando Já da terceira fase Luiz Tem espaço Luiz Faz o passe Na direita Bom momento Bate o Wilson O desvio Escanteio Na finalização Do Camisa 10 Wilson Escanteio No Clube Náutico Vem Bola para a grande área Micheloni Observa A bola passa lá em cima E fica para o Vilão Aí o Vilão Ele O Assis Ótimo volante O Assis Garrido Fazendo ali A ligação Com competência Boa bola Do Assis Para o Vilão Quem vem de trás Quem vem de trás Era o Assis Chegou atrasado Luiz fica com a bola Trabalha com o Ferrinho Vem por dentro o Tuda E a marcação Do Gilberto É implacável Ali o Tuda Teve que tocar Para trás Para o Luiz Ferrinho Saiu Saiu O Ferrinho O Ferrinho Fica bravo Irritado Saiu O Ferrinho Não teve jeito Apesar de todo Esforço Por isso que o Ferrinho Ficou irritado Chutou a bola Para longe Porque ele fez ali Um esforço Muito grande Para evitar Saída da bola Mas não deu O lateral batido E o Lehmão Se manda E o árbitro Aí pegou a falta No Lehmão De novo O Ferrinho Você viu Se irritou E chutou a bola Para longe O time dele Perde 2 a 0 É o futebol Mexe realmente Com os nervos Aí o Devanil Que já passou Dos 70 Joga aí Com uma disposição É um exemplo Seu Devanil Carrascocci Também A exemplo De outros associados Que estão em campo Jogando o futebol Com a alegria De sempre A idade pode Já estar mais Avançada Mas a alegria Dessa moçada É a mesma Dos tempos De criança Não muda nada Basta Antes do jogo Observar A chegada deles Aqui no Clube Náutico Eles chegam ali Com uma Ansiedade Para Para participar Do jogo Para Iniciar A partida Exatamente A mesma Ansiedade Que tinham Nos tempos De criança É aquela Vontade De estar correndo Atrás da bola De estar jogando Futebol Muito bacana Lá vai o Tuda Tenta o passe Para o Wilson Lemão Tira Olha a dividida Vai ficando Para o Marquinhos Garrido Já fez o dele Leva Garrido Ótimo Primeiro tempo Do Garrido Assim como Do Lemão Encara a marcação Do Jorge O Carizia O passe Para o Garrido A dupla Continua dando Trabalho Ainda o Garrido Olha o vilão Vai daí Vilão No centro Do gol A defesa Do Zé Carlos Vai terminar O jogo Estamos Nos minutos Finais Do primeiro Tempo Toscana Imóveis 2 0 Supermercado Zubelinelli Campeonato Sênior Do clube Náutico Araraquara Para você Olha a dupla Ferrinho Tuda Lá vai Tuda Poderia Ser um Bom Momento Se a bola Não fugisse Do domínio Do Tuda E saísse Pela linha De fundo O carro Encerra O primeiro Tempo Convido você A continuar Com a gente Após o intervalo Tem mais Futebol Sênior Do clube Náutico Até já Esporte Na TV Circulando Náutico 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Temos também bola rolando em outras categorias, categorias de base, a nova geração do futebol do Náutico, também em ação no pré-minim, mini infantil, olha a chegada do Lehmão, a chance para o gol, Zé Carlos! Ótima intervenção do Zé Carlos! Tem o futebol feminino, a Liga das Meninas, futebol feminino, atração no Náutico também, categorias de livre veterano, master, supermaster, autêntico show de bola aos domingos do Náutico, em meio a esta natureza tão bem cuidada, tão bem preservada. E também, paralelamente, o esporte acontece a tudo aquilo que o Náutico desenvolve na área social, com atividades de recreação, uma programação especial para toda a família. São muitas atividades coordenadas por monitores e também música ao vivo, vários gêneros musicais, preferências variadas, são atendidas com a programação do Náutico. Então, para quem quer MPB, tem MPB e o Zé Carlos ali, o Zé Carlos ali na área, ele, o vermelho, o que aconteceu ali? O Cal marcou, posse de bola para o time do Toscano, a irregularidade, ele entendeu que houve o recuo, que houve o recuo de bola para o Zé Carlos e marcou a falta, o árbitro Cláudio Durante. Olha só onde está a bola, olha onde está a barreira. O André Mendonça mostra para você, a barreira quase em cima da linha. A batida do Garrido não valeu, não valeu. O Garrido mandou lá na rede, não estava valendo, são dois toques, aí está, braço erguido, braço erguido e de novo. Vai ser repetida a cobrança porque chegou ali o Tudor impedindo que a bola chegasse até o vilão. Então, a cobrança de falta não havia ainda sido concluído, o Tudor chegou pela terceira vez. Olha aí, vai para a batida, vamos ver agora. O braço do Cal segue erguido, dois lances, moçada. Dois lances, o Tudor levou a pior, hein? Vai saindo o Tudor. A gente torce para o Tudor voltar logo, está mancando o Tudor. Agora vai para a terceira tentativa. O Assis, ele tem o Garrido, tem o vilão. Vamos acompanhar. Garrido, vilão. Zé Carlos, o Lemão. Faz o corte, mais um. Bate, Lemão. Gol, Lemão e dá-lhe comemoração. Ele acena para a família, para os amigos, muitos associados reunidos aqui no Campo 1. Reveja o lance após a falta, a bola sobrou e o Lemão teve tranquilidade. Corta para cá, corta para lá, finaliza. Sem chances para o goleiro Zé Carlos Toscano Imóveis, três. Supermercado, Belinelli, zero. Amplia a vantagem. O time é o Viverjo e faz três a zero. É o segundo gol do Lemão. Dois gols do Lemão, um do Maquio Garrido. Até aqui está três a zero. E você vai curtindo com a gente o futebol sênior do maior clube da América Latina, o Clube Náutico Araraquara. Olha o Lemão, time quer mais gols. A tabela, Garrido. Ele sai na cara do gol. Bate, Zé Carlos. Tira com o bico da chuteira, pé direito, Zé Carlos. É escanteio. Vamos acompanhar na batida Garrido. Rola curto. Quem vem de trás é o vilão. A marcação do ferrinho, o vilão espera pacientemente e rola a bola para o Garrido. Bate para o gol Garrido, a bola explode no Wilson. E sai. Levou uma tremenda bolada ali o Wilson. Posse de bola para o Toscano Imóveis e segue no jogo. Passamos dos seis minutos, segundo tempo. As famílias reunidas no Náutico, muito bacana. É o clube da família. Galera jogando, a família ao lado, torcendo, os amigos. Galera do futebol também tem, após as rodadas. Tem o Kiosk Bar, que fica bem aqui ao lado do Campo 1. Também bem próximo dos campos. Olha a finalização do Lemão. A bola vai embora. O Kiosk Bar está em uma localização estratégica. Entre os campos 1, 2, 3, 4, 5. Moçada sai dos gramados e vem direto para o Kiosk Bar para fazer aquela resenha, para colocar os assuntos em dia. Afinal de contas, os amigos e as famílias se reúnem no Náutico. Wilson começa com o Zé Carlos. Olha a bola do Zé Carlos. Fica para o vilão que bate. Sobra de bola. O rebote. Lemão. Gol. Mais um do Lemão. E de novo o Lemão comemora com a galera. E agora com o Garrido Reveja, o lance, a saída do Zé Carlos. A bola parou no vilão. E o vilão teve muita visão de jogo, deixando o Lemão em condições. Na segunda tentativa, o Lemão brilhou de novo a estrela dele. O Lemão mandou para a rede para fazer, então, o quarto gol do Toscana Imóveis. Toscana Imóveis 4, Supermercados Belineli 0, 3 gols do Lemão. Esporte na TV circulando. Suprema Máquinas e Automóveis 0800-883-0657. Está com o nome negativado? A Suprema Máquinas vende o carro para você. 0800-883-0657. Do Toscana Imóveis, camisa 11, o Paulinho já está em campo. Este é o Luiz. Tuda. Está aí de volta o Tuda. Bacana. Ele que saiu mancando ali naquele lance em que tentava travar, bloquear a cobrança de falta do time adversário. Levou a pior, mas já está em campo tudo. Olha ele aí. Faz a tabela. Procura ferrinho. O vilão chega para tomar. Entrou muito bem no jogo o vilão. Levão fazendo também uma boa partida. Moçada mantendo uma regularidade. O Zinho Delfino também já está em campo. Acabou de entrar. O Zinho tem a 10. Camisa 10. E o Garrido vai levando por dentro. Que partidaça do Marquinhos Garrido. A bomba para o gol. O Assis bateu. O Zé Carlos defendeu. Mais uma vez eu coloco aqui essa observação para você. O Garrido e o Lemão realmente fazendo uma dupla do barulho na equipe Toscana Imóveis. Vermelho chega ali. Tira parcialmente. Corre ferrinho. Evita a saída. Bom momento. O time do Belenete se manda. Quem sabe agora. Tuda. Passa Luiz. Ferrinho. Luiz está livre. Ferrinho. Vem Tuda por dentro. A bola sobra. Luiz. Ele toca. E o Michelone desvia. A bola vai embora. Vamos rever o lance. Chegada perigosa. Time Granat. Ferrinho. Tuda. Luiz participando do lance. E a ótima saída do Michelone. Permanece 3 a 0. Luiz. Wilson. Abre Tuda pela esquerda do Luiz. Nário. Ferrinho. Estamos no campo 1 no Clube Náutico. Curtindo o futebol sênior. Agora falta o empurrão do Assis. Vamos ver o que o Cal marca. O Luiz foi para o chão. Não. O Cal entendeu que o Lã... Ah, marcou lateral. Favorável ao time do Belenete. Realmente marcou a falta. Está correto. Foi a impressão que a gente teve, Cal. Correto. O empurrão para cima do Luiz. Falta muito bem marcada. E já cobrada. Tuda. Passa. Wilson. Recebe o camisa 10. A frente dele o Zinho. Prende bola. Prende bola o Wilson. Passamos dos 10 minutos. Segundo tempo ali. O vermelho ele veio de trás. Adiantou demais. Vilão tomou. Zinho. O passe mais à frente. A bola chegando. O Lehmão deixa o Vilão na cara do gol. Ele, Zé Carlos, perdeu um pouco de tempo o Vilão. E o Paraguaio chegou esperto. Ligeiro o Paraguai. Enquanto isso, o Lehmão saiu um pouquinho do campo. Está aí o Lehmão já com a família. Olha que bacana. O Lehmão está lá fora de campo agora. Foi tomar uma água ao lado da família. Muito bacana. Esse é o Clube Náutico. Marquinhos Garrido. Bate. Zé Carlos. Pega. Sobra de baladizinho. Vai daí, Zinho. Ele finaliza. O Paraguaio tira. A bola volta no Zinho. Pela direita, Assis. Toscana Imóveis vence 4 a 0 e quer mais. Portanto, aqui no Clube Náutico, os associados têm o privilégio de estarem num ambiente maravilhoso como este, em meio a muito verde na primavera. Então, nem se fala os belos jardins, todos eles com suas flores coloridas. No Náutico, um colírio para os olhos. Olha o vilão. Ele faz o corte e chega a linha de fundo, cruzamento. A bola vem para a tentativa do Marquinhos Garrido. Foi travado o Garrido. Então, estar nesse ambiente maravilhoso realmente é algo fantástico. E os associados do Náutico têm toda uma programação muito bem organizada pelo Clube Náutico. E o privilégio também estar com a família, de desfrutar estes momentos de lazer com qualidade, com a família, com os amigos. Tuda, abre os braços. Quem se apresenta? Paraguaio chegou aqui pela direita. O Tuda não passou. E o Zinho desviou, mandou para fora. Esporte na TV circulando. Build, construtora e incorporadora. www.build.com.br A gente falava do Paraguaio, número 2. Para você que não acompanhou o momento em que a gente falava dele, até os 12 anos, Paraguaio viveu numa tribo de índios no Mato Grosso. Então, sangue indígena, sangue indígena, o Paraguai. Tem uma história muito bacana. Paraguaio. Aí jogando com a sua camisa Grenat, número 2. Dorival é o nome dele, mas é conhecido por Paraguaio. Olha que ótima chegada ali do Gilberto. Faz um ótimo jogo também, camisa 3. Zagueirão do time do Toscani Móveis. Antecipou-se, meteu a cabeça. E é escanteio. Wilson vai para a batida. Time do Supermercados Bellinelli não desiste. É time valente. Está aí, tem o Paraguaio, sangue indígena. É time valente. Vai em busca do gol. Não importa. Está perdendo o pôr 4 a 0, mas não abaixa a cabeça, não. Olha o Paraguaio com a bola aí. Ele vai para o ataque. O time quer o gol. Se manda tudo. Futebol sênior do Náutico para você. Obrigado pela companhia. Olha o Luiz, arrisca. A bola vai embora. Passa com perigo à esquerda do gol do Micheloni. Terceira fase, campeonato sênior do Clube Náutico. Daqui a pouco aqui no Campo Uno Náutico tem jogo já valendo pelas semifinais do Campeonato Livre Veterano. Campeonato Livre Veterano já já com bola rolando. E nós vamos também conferir e você terá este jogo que vem aí do Livre Veterano na programação da TV Circulando. Este é Zinho Delfino ao lado do 3, Gilberto. Paulinho Esteves aberto aqui pela esquerda. Bola na direita, acaba saindo. Não deu para o Paulão Estuque. O Luiz vai para a batida do lateral. Vamos chegando aos 15 minutos do segundo tempo. Segue 4 a 0 para o time Alvi Verde. Ferrinho. Luiz. Wilson. Abre Tuda aqui pela direita, camisa 4, observe. Lá vai o Tuda. Encarna a marcação. Tenta o drible. Paulinho o acompanha. Chega Zinho também desenhando. Cobertura perfeita do Zinho. É escanteio para o Tuda. Micheloni. Olha a altura do Micheloni. Alto goleiro Micheloni. Ele para pegar a bola no alto ali junto ao travessão. Não precisa nem levantar muito ali os braços não. Micheloni quase que toca com a cabeça no travessão. É bastante alto o goleiro Micheloni. Do time do Toscani Móveis que vai vencendo o jogo por 4 a 0. E o Micheloni está vendo agora. O Paraguai chegar aqui pela direita. A inversão de jogo. Lado esquerdo. Wilson. Marcação do Zinho. O passe para o Jorge. Olha o Jorge Cariz. Onde está? Saiu lá da zaga. Agora virou centroavante. Jorge virou centroavante. Está querendo marcar gol. Não importa mais ficar lá atrás, né? O time está perdendo o 4 a 0. Ficar lá atrás para quê? Lá vai, Ferrinho. A chance. Ele adianta. A bola sai. O Zinho chegava. E o Cal marca escanteio. Último toque. Zinho Delfino. É escanteio aqui no Campo 1, no Clube Náutico. Para o time do Bellinelli bater. Continua perseguindo o seu primeiro gol. Tomando posição. Vem bola para a área. O Jorge está lá. Também o Ferrinho. A bola, porém, na primeira trave fica para o Gilberto. Tentou sair jogando. Olha só, Brajorge Micheloni. Tenta repor. Paraguaio. Toca de cabeça para o Ferrinho. A falta do Ferrinho no Assis. Usou o braço ali para deslocar o Assis. E o Ferrinho reclama. Reclama do Cal, mas ele usou ali realmente. O braço deu para ver para deslocar o Assis. Na falta marcada. Favorável ao time do Toscana Imóveis. Lá vai Zinho. A bola chega no Paulinho Esteves. Novamente Zinho. Lembrando que o futebol do Náutico está na programação da TV. Circulando em vários horários. Você, vários horários, pode acompanhar. Segunda. Segunda-feira, 10 da noite. Então, toda segunda, 10 da noite, você tem futebol do Náutico rolando a bola. Tem também às terças, quartas, 9 da manhã, 10 da noite, aos domingos, 4 da tarde. São vários horários para você escolher o horário de sua preferência e acompanhar as nossas transmissões. Ótimo ter a sua companhia. Olha o Luiz! Gol! E é o gol de honra que o time do Bellinelli perseguia. Luiz, reveja! A assistência do Tudor. Ótimo passe do Tudor. Luiz por dentro. Só desviou, tirando do goleiro Micheloni. Primeiro gol do time do Bellinelli. Agora, Toscani Móveis, 4. Supermercado GB, Bellinelli, 1. O jogo vai caminhando para os 20 minutos. E o Ferrinho vem. Nas divididas, Gilberto tira como pode. Esporte na TV, circulando. Benacova e Pub13. Muito mais que uma experiência. Aí o Tudor. Trabalha por dentro. O gol animou ainda mais o time do Bellinelli, que era o segundo. Wilson recebe do Tudor. Ajeita para o Luiz. Foi ele quem acabou de balançar a rede. Lá vai Paraguai e Luiz por dentro. Arrisca. Ameaçou arriscar. Não arriscou. Preferiu o passe ao invés de bater para o gol. Agora sim, vai de bico, Paraguai. De bico também vale, né, Paraguai? E o Gilberto chegou tirando ali à frente do Micheloni. É escanteio. Vai Jorge Carizia. Que definitivamente ele quer zagueiro. Agora virou atacante. A bola vem pelo alto, o Paulo Estuque tira. Sobrou para o Paraguai. E o bater. E o Micheloni pegar. Tá aí o Micheloni faz a defesa. E o time do Toscana Imóveis com estipulacar de 4x1. Alcançando uma vitória muito importante no campeonato sênior do Clube Náutico Araraquara. Aí o Selvino tentou o passe, só que deu ali para o Ferrinho. De presente para o Ferrinho. Wilson, Tuda. A bola chega no Paraguaio. Agora talvez a finalização de esquerda, que não é o pé bom, né, Paraguaio? Não fosse a melhor escolha. De qualquer maneira. Como ele sentiu que estava com um pouquinho mais de liberdade. Bateu de primeira. Só que errou o alvo. Aí o Assis. Boa bola para o vilão. Prende vilão. Levanta a cabeça. Vê o Assis entrando. Enfia para ele. Luiz Númen que do caminho tira. Cima do Wilson. Boa bola para o Tuda. Chance para o segundo gol. Ela volta para o Tuda. Chega dividindo Gilberto. A defesa Micheloni. Na finalização do Jorge Carizia. Boa defesa do Micheloni. De novo. O time do Bellinelli chegou com perigo. Segundo tempo. Apresentou o time do Bellinelli realmente criando bem mais do que no primeiro tempo. E o Toscana Imóveis. Ao marcar o quarto gol. Deu a tradicional acomodada também. Este é o Paraguaio. Trabalhando bastante Paraguaio. Paulinho Esteves à frente dele. O Paraguaio toca do outro lado para o Tuda. O cruzamento. O Ferrinho Micheloni. Espetacular. Vale a pena ver de novo. A gente já vai rever a defesa do Micheloni. Logo após a enfiada de bola. Chega Gilberto tirando. Pode ser agora? Por favor. João Moreira. Mostrando. Olha só o Ferrinho Micheloni como ele tira a mão direita em cima da linha. Micheloni foi a defesa do jogo. Defesaça. Parabéns Micheloni. Que defesa. Foi ali no reflexo, na agilidade que o Micheloni salvou aquele que seria o segundo gol do time do Supermercado. Desbellinelli. Defesaça do Micheloni. Vem de novo o time Granat. Corte do Gilberto. Simanda Cis. Ele tem o vilão. A essa altura, também o time do Toscani Móveis já não tem campo. A dupla do barulho. A gente rotulava, sim, a dupla Garrido e Lemão, que fez realmente uma partida espetacular, né? Garrido e Lemão. O Lemão fez três gols. O Garrido fez um gol. Quer dizer, a dupla responsável pelos quatro gols do time Alviverte já não está em campo. As trocas aconteceram. As mudanças. Todo mundo jogando. E, realmente, olha o Tuda batendo. Gilberto tirando. E, com a saída do Lemão, a saída do Garrido, o time do Toscani Móveis perdeu um pouco ali do seu poderio ofensivo. Do seu poderio ofensivo com a saída dos dois. De qualquer maneira, a equipe, embora esteja ficando mais tempo ali no sistema defensivo, a equipe do Alviverte, do Toscano, de vez em quando aparece nos contra-ataques com perigo. E os supermercados do Bellinelli, aí já vem tendo, podemos dizer, o jogo vai chegar na 23, já há cerca de uns 12, 15 minutos, vem tendo bem mais posse de bola. Campeonato Sênior do Náusco, que você curte também com a gente em nossas transmissões direto. TV circulando para você e a bola vai para fora. O arremesso, aos 25 minutos, termina. Antes mesmo da batida do lateral, termina a grande vitória. Toscani Móveis 4, supermercados e Bellinelli. Um parabéns para essa moçada da categoria Sênior do Clube Náutico. Voltamos já. Esporte na TV circulando. Toscani Móveis 4, supermercados e Bellinelli. Toscani Móveis 4, supermercados e Bellinelli. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí